Oi gente, boa noite, boa noite pra todos vocês. Hoje eu vim pra ter uma conversinha com vocês, pra explicar antes que vocês assistam o vídeo. Há um tempinho eu conheci, através do canal do Chico, uma senhora que se tornou amiga, como muitas de vocês já se tornaram minhas amigas, e o nome dela é Eliane, o nome dela é Eliane Alves de Oliveira. E a Eliane, ela agora tem um canal, o canal dela se chama Histórias de uma Bisa Nova. E aí um dia eu fui lá pra curtir o canal dela, pra assistir, pra prestigiar, né? Porque sempre que alguém me diz que fez um canal, quando eu percebo, quando a pessoa me manda o link, eu dou uma olhada, dou uma curtida e participo, né? Começo a seguir o canal. E eu assisti um vídeo dela, e eu fiquei aguada de vontade de comer o que ela tava fazendo, porque eu nunca tinha visto. Tem muita coisa que eu não vi, né gente? Tem muita receita por aí pelo mundo. E ela é uma senhora de Alagoas, e que há muitos anos tá morando em Guarulhos. Ela tem uma história de vida difícil, ela tem uma vida muito sofrida, muito difícil. Mas ela é uma pessoa muito religiosa e tem muita fé. E essa receita, ela fazia com cuscuz. Esse cuscuz que a Alexandrina faz até. Mas ela fazia uma farofa depois com esse cuscuz. E isso eu nunca tinha visto. E eu falei pra ela, nossa que delícia, eu vou pedir pra Alexandrina fazer pra mim. Porque eu não sei fazer o cuscuz, eu como e não aprendi a fazer. Não quis aprender, né? Quero comer fácil da Alexandrina, que é mais gostoso. Então, gente, agora vocês vão assistir um vídeo da Eliane, ensinando a fazer essa farofa de cuscuz. E, por favor, gente, dêem essa atenção pra ela, esse carinho pra ela. Ela é uma pessoa que realmente tá precisando do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso joinha. Tá bom? Vamos lá, vamos assistir. Beijo pra vocês. Uma boa noite pra todo mundo. Oi, meu povo. Cheguei agora da caminhada. Dei um mal jeito na perna essa semana aí passada. E eu tô praticamente mancando. Mas eu não vou desistir. Eu vou tomar analgésico e vou continuar. Porque a minha vida era muito sedentária. Eu não saía do sofá. Malmente eu levantava e ia pra cama. Era sofá e cama. E nisso eu me acabei muito, né? Arrumei muitos problemas de saúde. E por isso que eu tô tentando me ajudar agora. Tentando me cuidar pra ver se muda um pouco a minha situação, né? Quero apresentar pra vocês meu cachorrinho. Vem aqui, filho. Esse aqui é o Pingo. É meu cachorrinho, né? Ele tá comigo já há 13 anos. Vai fazer 13 anos. Né? Já tá velhinho. Mas é meu companheirinho. Né, mamãe? Oi, gente. Eu sou o Pingo. O Pingo da mamãe. Então, gente. Daqui a pouco eu vou fazer uma... Vou tá fazendo uma farofa. Que é uma farofa de cuscuz. E eu vou tá explicando pra vocês tudinho, direitinho. Como é que faz, tá? Até já. O povo. Meu nome é Eliane. Eu tô me apresentando pra vocês. Contar um pouco da minha vida, né? Um pouquinho, né? Pra que o vídeo não fique muito grande. Eu casei aos 14 anos. Morava em Alagoas. Né? Uma cidadezinha do interior de Alagoas. Com meus pais adotivos. Eu fui adotada quando criança. Eles tinham uma condição melhor de vida, né? E eu conheci meu marido. Trabalho. Eu conheci desde criança, né? E ele trabalhava pro meu pai, né? Pros meus pais. E fez a proposta de namorar comigo, tal. E eu casei com ele. Eu casei com 14 anos. Meus pais concordaram, né? Naquela época, os pais queriam que as filhas se casassem, né? E aí eu me casei com 14 anos. E com 15 anos a gente veio embora pra São Paulo. Eu tive seis filhos. Morreram duas pequenininhas, bebês ainda, né? Duas meninas pequenininhas. E eu fiquei com meus quatro filhos. E quando eu tava com 16 anos de casada, o meu marido resolveu ir embora, né? A gente não tinha uma convivência tão boa, né? Eu já tinha... Não tava muito legal. Não vem ao caso. E ele foi embora. E fiquei eu, muito desesperada, sem saber como criar aquelas crianças. Porque eu não trabalhava fora. Né? Eu não tinha profissão. E fui enfrentar a casa de família. É... Ser diarista, né? Fui fazer faxina pra criar aqueles filhos. Eu também vendi cocada, tapioca, pastel. Fiz muita coisa, né? Pra... Pra que não faltasse nada pro meu filho. E sempre pedindo a Deus pra que meus filhos não se envolvessem com o que não prestava, né? Que eles fossem pessoas trabalhadoras, né? Pessoas honestas. Não pude formar meus filhos. É... O meu filho mais velho, ele hoje é motorista de ônibus. A minha filha, com o esforço dela, fazendo... Trabalhando em casa de família. Ela cresceu trabalhando. Ela... Ela... Hoje é técnica de enfermagem. O meu filho caçula, né? Ele lutou muito e ele conseguiu fazer uma faculdade, né? Mas tudo com muito, muito esforço, muito sacrifício. Eu... Quando eu tava com um ano mais ou menos de separação, meu maritinho indo embora, eu conheci o meu atual esposo. E ele me aceitou a viver comigo com aquelas quatro crianças. Né? E começamos a trabalhar junto e aí eu fazia minhas faxinas, ele trabalhava pro outro lado e me ajudou a criar meus filhos. Com toda essa dificuldade, quando o meu filho tava com 16 anos, né? O meu segundo filho, ele teve uma doença no fígado, né? Essa doença ruim aí, o câncer, né? E ele adoeceu e eu perdi meu filho dentro de três meses. Né? Gente, foi a maior tristeza da minha vida. Por quê? Eu já tinha perdido duas bebezinhas, mas esse meu filho, ele falava comigo, ele passou uma semana desenganado na minha casa e ele conversava comigo. Né? Ele falava comigo o tempo todo, segurado na minha mão. Foi o maior sofrimento da minha vida. Já tem 22 anos que ele faleceu, que Deus levou ele, né? E eu fiquei com meus outros três filhos. O que eu venho falar pra vocês é que eu fiz um canal no YouTube, né? Por quê? Tentando ver se melhora a minha situação, porque aqui é muito sofrido, muito sofrimento pra gente, eu não posso trabalhar mais já há bastante tempo, eu não trabalho mais, não consigo mais fazer diária, só tenho diabetes, tenho pressão alta, tenho problema cardíaco, né? Então, não... E obesidade também que não ajuda em nada, né? E aí o meu marido, esse atual marido, ele adoeceu, perdeu o funcionamento dos rins, mas graças a Deus ele trabalhava, ele tinha feito um convênio, a firma tinha oferecido convênio e ele me colocou como dependente, né? E aí ele perdeu o funcionamento dos rins, hoje ele é aposentado por invalidez, ele não paga o convênio dele porque ele não é vinculado com a empresa, mas o meu eu tenho que pagar. Então, desse dinheiro que ele recebe, que não é mais do que mil reais, eu tenho que pagar duzentos do meu convênio e o resto é conta de luz, de água, telefone e toda a nossa sobrevivência. Eu ganho uma cesta básica aqui ou ali, né? Do mundo familiar, do mundo conhecido e assim a gente vem sobrevivendo. Eu vim mostrar pra vocês hoje uma farofa de cuscuz. Essa farofa eu inventei no tempo que eu ainda era casada com o meu ex-marido. A gente fez um cuscuz e as crianças comeram um pouco e no outro dia aquele cuscuz tava rolando, né? E o que eu falei, meu Deus, não dá pra jogar fora, eu nunca gostei de jogar nada fora, gente. Aí eu falei, vou fazer um, vou tentar inventar uma coisa. E aí eu fritei uma linguiça, um beiquinho, né? Cebola, um pimentão e fiz essa farofa. E todo mundo comeu aquilo e virou um sucesso, né? Na nossa família, todos os meus netos gostam. Fala, vó, faz a farofa de cuscuz. E no final do ano, a gente assa uma carninha, né? Um franguinho, alguma coisa que der. E essa farofa sempre tem que estar no meio. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar outra coisa. Eu não cozinho com óleo, porque depois que eu comecei a usar a banha de porco, melhorou muito meus exames. Todos os exames que eu faço, dá bem, sabe? Depois que eu comecei a usar a banha. E aí, aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazendo essa panela mais aberta pra ficar melhor de vocês verem. Eu uso a banha. Eu vou dando uma pausazinha no celular pra não ficar muito grande, né? Conforme eu for fritando as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Olha, gente, eu esqueci de falar pra vocês, ó. Aqui é o bacon, né? É pouquinho, gente. Aqui na casa de vocês, vocês tendo condições, vocês vão fazer uma farofa bem mais elaborada, bem melhor, né? Aqui é o bacon, aqui é a calabresa, né? É um pedacinho também. Aqui é o pimentão. Se você tiver pimentão vermelho, você põe também o pimentão verde e o vermelho. Aqui é alho, quatro dentes de alho, um tomatinho que eu achei na geladeira e uma cebola grande. Porque a cebola é o que dá mais sabor nessa farofa. Eu fiz um vídeo pro YouTube no intuito de quem sabe um dia eu consiga ganhar um pouquinho de jeito que seja cem reais. Eu não quero muito, eu quero um pouquinho pra que dê pra ajudar a gente dentro de casa. Ó, já tô fritando o bacon e a calabresa. Agora vamos a cebola e os quatro dentes de alho. Você deixa fritar bem a cebola. Gente, o nome do meu canal é Histórias de uma Bisa Nova. Né? Pra quem interessar a me conhecer, né? Conhecer minha história. Sempre eu conto uma história de vida, né? Eu tô contando uma história. Uma história que eu ouvi quando era criança da minha infância. Uma história da minha vida. No decorrer dos vídeos eu vou contando. Quem se interessar, né? Me acompanha aí. Eu fiquei nervosa com... fazendo esse vídeo, né? E esqueci que a gente coloca ovos cozidos. É... Pra quê? Pra enfeitar, pra ficar mais gostoso, né? Então, o cuscuz eu fiz com a metade de uma milharina. Isso aqui não é milharina, é flocão. Mas dá no mesmo. Tanto a milharina como o flocão dá... Aí eu... Vai dar gosto da pessoa pra fazer o cuscuz, né? Fazer mais. É... Quem quiser fazer mais, faz. Aí são... Eu... Como é só a metade eu coloquei quatro ovos pra cozinhar. Quando for mexer por último eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou tá colocando um tomate agora que a cebola já tá bem fritinha. Às vezes deixa ela bem fritinha. Não torrada, né? Mas bem fritinha. Colocando um pimentãozinho. Seria ótimo se tivesse um pimentão vermelho aqui também. O amarelo. Fica, ó... A critério da pessoa que for fazer. Quanto mais você põe... Se você tiver linguiça fresca você também põe a linguiça fresca. É que hoje realmente eu tenho poucas coisas, né? Pra fazer. E aqui eu tenho um coentinho, né? Que tá pouquinho também. E eu vou colocar esse coentinho no final quando eu mexer a farofa. Olha aqui, gente. Já tá tudo fritinho, né? Agora você vem com... Com o cuscuz, né? Cuscuz é vida. Essa farofinha aqui com todo tipo de carne assada. Eu já fiz até quando fiz feijoada. É... A minha amiga comeu e falou meu Deus, que delícia com feijoada. É... Eu nunca tinha comido farofa assim com feijoada. Só farofa de farinha mesmo, né? Olha aqui, gente. Aí a gente põe o coentinho. É bom o coentinho fresquinho, né? Esse aqui tava congelado. Mas é o que tem pra hoje, né? Só pra dar um saborzinho. E eu vou falar pra vocês. Vocês podem colocar meio maço de coentro. Cortadinho. Eu não tô colocando aqui porque... Tô sem, né? Mas vocês podem tá colocando. Pode pôr azeitonas. Né? O que... Fica a critério de vocês, né? Olha aqui o ovo, né? São quatro ovos. Mas se você fizer uma quantidade mais de farofa pode pôr mais ovo, né? Olha aqui, gente. Que delícia a farofa, ó. Espero que vocês gostem. Eu fiz... Tô fazendo caminhada há quase um mês porque minha vida tava... Era do sofá pra cama. Da cama pro sofá. Eu vendo as coisas se acabarem, as coisas... E aí eu tive essa ideia de fazer o canal, né? Pra ver se mudava a situação. Aqui já tá pronto, tá, farofa? Olha que delícia, ó. Isso aqui fica bem com tudo. E, gente, sempre façam com a banha. Porque dá um sabor muito especial na farofa. E aí eu fiz uma caminhadinha. Tô fazendo todo dia. Eu vou mostrar pra vocês aí no finalzinho do vídeo um pouquinho do que eu caminhei. Só um pouquinho mesmo pra não ficar muito grande. E também eu apresentei pra vocês o meu cachorrinho Pingo que é meu companheiro. O amor da minha vida. Gente, eu não sei... Eu acho que eu não sei viver sem esse cachorrinho. Um beijo pra todos vocês. Espero que gostem da farofa. E façam aí na casa de vocês porque eu garanto. É muito bom. Vocês viram que eu não coloquei sal aqui. Por quê? Eu já faço o cuscuz com sal. Um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. Aqui a linguiça tem sal. O beijo tem sal. Então não precisa de sal. Pode terminar. Ah, é? É, já sabe, né? É. Espera mais uma escada. Você vem todo dia? Não, não. Não, né?